Hi guys, eu sou a Ana Dori Gomes, seja muito, muito, muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal maravilhoso E gente, o vídeo de hoje é derrubou, perdeu Estão preparados? Eu não E vai ser com comida Gente, tem muito doce, misericórdia, olha o Twix, bis Ih, já vai cair tudo aqui, né, a gente atrapalhando Mas gente, sério, eu tô muito animada com esse vídeo E eu acho que eu vou ganhar, né Será? Deixa muito like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo Mas se você perdeu por acaso, aproveita e maratona o canal Ana Dori Gomes E compartilha com seus amigos, tá bom? E hoje quem vai participar desse vídeo é a Isa Oi E o Victor Oi Bora, gente Gente, vamos ver quem que vai começar no 2 ou 1 Eu ia falar, já que eu vou É 2 ou 1 2 ou 1 O Victor começa Oh, Deus Oi, o Luba Vai Jó, tempo Jó, tempo Jó, tempo Jó, tempo Ótima Ah, não É sobre isso Vai, Victor Vamos aí O Victor, gente Vocês não estão entendendo Ele gosta de se arriscar Eu vou pegar o babá no rosinho Ficou louca pra provar Porque eu nunca provei, gente Gente, ó É novo Vamos lá, ó Meu cara pegou o rosa e eu vou pegar o florido Ai, que eu também tô contando tipo pra lá falar nisso, viu? Eu ia tacar, mas não Eu não quero mais respirar Ó o Victor Ele quer que eu assuste pra mim dançar, né? Eu não sei o que é que eu vou pegar agora Eu vou de Charles Delicinha Ai, meu Deus Que medo Vai isso? Eu vou pegar o Charles Ela também vai pegar o Charles Vai, Victor Gente, mexeu, viu? Mexeu E aí, eu achei que ia cair Eu ia gritar, sério Eu vou de Twix Vou lancer Aqui Ai, balançou Que medo Que medo Vai, Isa Ai, eu já sei como que eu vou na próxima Se o Victor nem a Isa pegar Nossa, ele põe na... Olha, agora que eu ia, velho Eu põe no mesmo, ó Que raiva Olha, vai, olha Ai, tá tombado, gente Vocês viram ele nem Tá indo pra lá Não tô afim de fazer isso Eu vou no business Entra a ganhadora É minha vez Vocês viram, é minha frase Quase que tá Extra, extra, extra Vai no extra, Isa Então vai na mandita Vai no iogurte Ah, vou Eu vou no iogurte Vai, Isa Cala o torno É agora É agora, hein Ai, que susto Ai, que susto Eu queria que virasse Vai, vai Vai, vai Vai, agora é minha vez Misericórdia Cuidado, Ana Que agora que cai Eu vou No big deal Ela vai riscar Só porque sou a próxima Na clara E no leite Desenatado Calma Medo, hein Oh, Deus Não, calma Eu não sei Onde eu coloco Pra não cair Gente, perdi E agora é entre O Victor e a Isadora Pra ver quem Que vai direto Pra final Vamos ver Bora lá O Victor é esperto A próxima vez Eu vou Vai ficar nesse jogo aqui É difícil Começar pelo leite Vai ficar nesse jogo Vai cair Vai cair, Isadora Eu tô com muito cuidado É claro que você tá torcendo pra mim Ou não Eu tô torcendo hoje Mas o que que eu faço Eu vou ter que colocar Isso Equilibrou Então já que você foi nesse Eu prometo Vamos Vai, Vitor Nossa, ele pegou um pesado Que estratégico Que estratégico Cuidado, Isadora Que agora que cai Não, agora não Então tá bom Agora também não vai ser Não vai mesmo Vai, Isadora Eu vou também Olha e disputa Tem uns gatos, hein Obrigado Vai Epa O que é isso aqui, gente? Vai Quem que vai ganhar aí? Eu 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 vou por esse Esse que vai cair Fica olhando Vai lá Vamos ver Alguém tem que perder Nesse jogo, gente E outro tem que ir pra final já Pra mim Ver se eu vou também Vai, vai Vamos ver Quem que vai cair Esse vai cair Quem que vocês acham Que vão pra final, hein Coloca aí no comentário Olha, coloca agora, hein Antes de ver o resultado Bom, bom, bom Tô de olho Bom, bom Bom, bom Bom, bom Bom, bom Bom, bom Bom, bom Tá torcendo pra quem, Ana Clara? É um dos dois Pra mim mesmo Ai Uuuu, Isa E agora, Isa? Ela foi um dos E extra ainda, hein Ele vai no outro Você vai no Twix, né, Isa? Eu vou por do outro lado Você vai no Twix, né, Isa, Dora? Vamos Vai no Twix, Isa Vai no Twix Tá bem feito, pelo menos Twix Caiu Twix Isso É a força do Twix, né, gente Pode torcer pra mim Não quer ver? Aí Epa Vai, Isa Dora Pega um bolinho aí, vai Qual o sabor que você mais gosta? Brigadeiro Chocolate Ou morango? Brigadeiro? É esse que vai cair agora, véi Deu, Isa Dora Epa Que não caiu, hein Epa Que não caiu, hein Vai, Vitor Ele foi Ele foi Ele foi de morango É o meu preferido De morango, hein Vai Epa Epa Não, vai cair, Vitor Inche, Vitor Inche, Vitor Vai cair Vai cair Calma, calma Se ele conseguir Vitor, calma Respira Não E aí Caiu Perdeu, pessoal Vitor Agora Tá ganhando, véi Vitor Tá na final Na final Ela foi pra final E agora Disputa entre eu E o Vitor Quem vai ganhar Ai, o Vitor não é seu primo, não É, porque vai no rodízio, gente Vai rir, não O vencedor Vai no rodízio Com toda a paga Ai, o Vitor já foi, misericórdia Calma Vai, não Ela gostava de bailar Eu vou no... Ai, pra aqui, né Ah, colocava o outro do outro lado Eu não quero colocar o outro Só porque eu tenho que tirar Coloca você, o outro Ele tá desafiando Eu vou no rosinha A Ana Clara gostou desse rosinha Gostei Quero experimentar logo Ixi Da Clara O que que foi? Ah, não, Vitor Não Vitor É muito engraçado Tá bom Eu vou no... Como que é isso aqui? Choquito É agora que vai cair É bem aí que vai cair Ah Ih, perdeu isso Eita, vai, Vitor Vai cair Vai cair Oh, Deus Vamos ver Pra que lado que tá caído Tá pra cá, né Tá pra cá, né Então vou colocar pra cá Ixi Balançou Balançou O coração Tá balançado O coração O coração Gente, olha aqui O coração Lá de coelho O coração Cara, agora tem que pensar bem Vai cair, Ana Clara Sinto muito Na Clara, tô pegando o chão Ui Ui Meu coração Ele não bateu o pé não, né, produção? Ele não bateu o pé? Não Não Só desolha Ah, véi Não Gostei Mas agora perdeu duas vezes Não, mas agora não foi Não foi por causa disso Demorou pra cair Ô, Ana Hum Sabe o que que é o bom? Você vai dividir comigo? É que você não vai pro rodízio Não, você vai dividir comigo Gente, final Vamos ver quem vai ganhar Vitor e Isadora Quem que vai dividir comigo? Pera aí Quem que vai dividir comigo? Não Você dividiria? Não Então não vai perder todo mundo É meu canal? Ó, pra quem eu torcer Vai ter que dividir comigo Então não importa como Mas aí fica mais fácil Olha lá Gostei Ela vai no mesmo desafio Vai Balançando, balançando Balançando Agora eu vou parar de me arriscar Tá com medinho Tá com medinho Tá com medinho Eu nem vou falar que é brincadeira Porque daí Tá com medinho Tá com medinho Tá com medinho Tá com medinho Vai ser agora Tá, Isadora Demorou pra pegar o house É Ele tá ganhado nesse house Não, vai Se ele perder Ele vai ganhar o house Porque não é possível isso Gente Sabe que é que eu uso o house? Ah Tá com medo Você ainda pode usar o house Vai É agora, Isadora Não caiu, hein? Não caiu, hein? Só porque Você vai ficar observando, né? Boa pra ver se cai Vai, quer que dê um balão, né? Se cair eu aviso Se cair eu aviso Vai lá É, para Não cai Vai cair Será ou não vai cair? Não caiu, vai, Isadora Ai, meu Deus Será que vai cair? Ai, Isadora Foi Não caiu, não caiu Tá meio bamba, mas não caiu Quem será que vai ganhar essa final Vai ganhar o rodízio, hein? Eu, na minha vez Que derruba em qualquer Qualquer vez Derruba Vai, Isadora Caia Vai, caia Você entra na minha mente Ai Olha só Você entra na minha mente Olha, meu Deus Solta, Isadora Solta, Isadora Vai Uou! Pode isso Não pode Não pode Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Eu tô trabalhando É com certeza Coisa de doença Que te fazer cair Olha, você tá meia trabalhando Se cair Eu que vou ficar sem comer rodízio, grátis Deu bal Sox, nem vai Grátis Grátis pra você, né? É, pra mim É, a daquela vai pagar já? É, agora vai pagar já Ah, isso aí É agora, Isadora É agora É agora E agora, Giovanni E agora E agora E agora, Victor O que é que ele vai fazer? vai cair vai cair vai cair vai conseguir queima concentração da mente do olhar das mãos vai se fizer um negócio aqui ele vai moldar o negócio ele é doidinho, ele quer se esse caí e ficar demorando quer ver? vai cair se cair o teu, você perdeu, você sabe Caramba, é? Quem mandou você escolher? Se fosse um bolinho, eu acho que ia Lógico que não ia cair Mas o Victor, ele gosta de riscar Ele é doido Não, não vai cair Ficou aquele sonzinho Ai meu Deus Vai, 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 Victor Solta, Victor Vai cair Ah, ele tá moldando Ele molda Vai, Zadora E não caiu Eu tô chocada Até eu, velho Fiquei sem acreditar agora Vai, Zadora Ai não, ficou assim Pode cair a qualquer momento Vai, Victor Nossa, eu tô morrendo aqui, gente Ela tá mais nervosa com a gente Pra vocês já deve tá tenso Imagina aqui, ó Ela tá mais nervosa com a gente Eu tô, porque eu tô vendo Vai cair, vai cair Vai cair Não agora Agora qualquer lado você colocar Eu acho que cai Agora eu cheguei pra ganhar Agora eu cheguei pra ganhar, tá A Isadora Não O demora demais E a Isadora Ganhou 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 o rodízio Ganhou o rodízio Uhul E vai sair de mim E vai sair de mim Não tem certeza, gente Gente, deixa muito like aí Se você gostou desse vídeo Ou se você quer Mais tipos de vídeos assim Com a Isa Com o Victor Mais tipos de desafio Outro comentou Rony ali atrás Outro com a Mandidas Feliz que vai dar um rodízio Pago por mim Misericórdia Deus me aguarde Vocês escolhem uma não Que não Que cabe tá no orçamento Aqui Gente É isso Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Porque você tá vendo Que os conteúdos aqui São top da galáxia Você não pode perder Ainda vai pagar o rodízio do Chopão Ai misericórdia Eles querem acabar com o meu dinheiro Quer me falar ali Misericórdia Minha nossa senhora Gente Pessoal A gente já tá aqui Na pizzaria E foi pago Tá pago Já paguei Tá comendo pizza E aí tá gostando Muito bom Tá todo mundo comendo pizza Até eu né E quem tá pagando Sou eu É isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mas foi isso Um beijão Até o próximo vídeo Tchau Tchau